página do participante e pedir atendimento por nome social. Isso para as pessoas que são transexuais e travestis, que não se identificam com o nome que tá lá no documento, no registro civil de nascimento e aí podem aderir a modalidade. Isso até sexta-feira, hein gente? Dia 24. E pra fazer a solicitação é necessário entrar na internet pelo site enem.inep.gov.br. Os dados devem ser comprovados com o envio de uma foto atual, bem nítida e colorida, com fundo branco. Também deve ser enviada uma cópia digitalizada frente e verso de um dos documentos de identificação com foto. As provas do Enem vão ser aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 3 e 10 de novembro. E agora eu quero ter uma conversa.